Um meteoro foi avistado nos céus de Campinas. Imagens foram feitas... Impressionante isso, hein? As imagens foram feitas ontem à noite pelo Observatório Municipal de Campinas e mostram, olha lá, o meteoro cruzando o céu de Campinas. O astrônomo do observatório, o doutor Júlio Lobo, disse que o fenômeno conhecido como Fireball é raro. Isso porque, normalmente, esse tipo de meteoro pede tamanho e luz perto da Terra. Além do estado de São Paulo, o meteoro também foi visto em Goiás e Minas Gerais. Impressionante o tamanho, né, minha diretora? É Fireball, é bola de fogo. Que coisa. Teve muita gente que falou, é disco voador, é o ET. E te casa. E te casa. E te gorrume. Não é ter não, né? É Fireball. Aliás, manda um balanço lá para o doutor Júlio Lobo. É um dos grandes pesquisadores da área aí, não só de Campinas, mas do Brasil. E te casa. E te casa. O Neizinho, o Neizinho, o Neizinho falou que viu. O Neizinho falou que viu, olha lá, ó. E te casa. O Neizinho disse que viu lá o Fireball à noite. O que você estava fazendo nesse horário, Neizinho? Fala sério. Ele disse que ele achou que era o ET. E te casa. E te casa. O Neizinho, 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 o Obrigado.